Bora! Leva para o meio, leva para o meio. Isso, de novo. Do mesmo jeito, vai. Leva para o meio, leva para o meio do gol. Agora, Thiago. Traz a bola bem para cá. Vem, Thiago, para cá. Vem, vem, vem com ela, vem com ela. Vem mais. Toca. Recebe. Agora leva, leva a bola. Vai, leva mais. Traz a bola, Thiago, lá. Leva a bola. Agora. Vai. Vai, vai, rebote. Não. Vem. Mais. Agora. Isso. Vem cá. Vai, vai, rebote. Não. Vem. Mais. Agora. Isso. Vem cá. 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 Tchau, tchau.